Conheça o universo de concursos públicos e mude sua vida. Para fevereiro, o Alphacom preparou super aulões para ajudar você a conquistar sua vaga no serviço público. Dia 21, acontece o terceiro aulão OAB 2013, ao vivo e gratuito. Conheça o nosso método de estudo e conquiste de uma vez por todas a sua OAB. Para a prova PMPR, faremos uma super revisão de véspera no dia 23. Também vai ser ao vivo e gratuito para você assistir de qualquer lugar do Brasil. Para o TRTPR, preparamos uma programação especial. Começa no dia 20 de fevereiro com o aulão das principais matérias. Nos dias 27 e 28, tem o projeto 72 horas, que termina só no dia 1º de março. Para finalizar, dia 2 de março, acontece a super revisão. Gostou da programação? Inscreva-se em nosso site e estude com os melhores.